Bom dia, senhores. Pessoal, eu tive que sair no meio da tombação ali com a Iveca, fui lá resolver meus problemas, não sei, estou voltando, não precisa assistir no vídeo de ontem, a gente começou o trabalho e agora eu vou mostrar para vocês como está ficando. A gente já regulou, teve que mexer naquele esbracinho lá do levante hidráulico, porque ele estava escapando as bolas que segura lá os pinos do terceiro ponto e levante hidráulico e agora ajeitou. A gente levou lá na tornearia os braços e aumentou um pouquinho aquelas travinhas que seguram a bola e agora está ficando top. Agora a gente está ajustando o tombador, na verdade, para ele fazer o serviço certinho. A terra está bem úmida, vocês precisam de ver como é que está ficando o serviço aqui. Bora para o vídeo. ver como é que está, ó. O bichão está cortando e cortando fundo, hein. Cortando com uns 30 e poucos centímetros. Certinho era para cortar mais ainda, tá? Mas olha aí, a terra está grudenta. Essa terra aqui é uma das que a gente tem também, que é mais argilosa, tá? Ainda mais que vai pegar lá do fundo agora, né? Essa camada de cima é mais mista, né? Como ela ficou muito tempo sem cobertura. Esse ano era para entrar mix aqui também, né? Mas a gente optou por plantar mandioca. Então ia fazer esse serviço aqui de tombar tudo, ó. Vocês estão vendo que está ficando quase que preparado, né? Não vai nem precisar da grade home. É só nivelar depois e plantar. Ó a valeta. O Fernandinho já vem vindo ali, vocês vão ver o bichão roncando. Estou achando que vai dar para entrar na parte de mato lá. Vou até descer com o Fernando lá agora para a gente ver. No próximo vídeo eu pego para operar, para vocês verem como é que é de dentro do trator trabalhando com isso daí. O serviço fica bem diferente daquele que a gente tem, que é de pá fixa, né? Fica bem distribuidinho. Quando você toma com o de quatro, ele deixa muito buraco, assim, sabe? Muito toletão. Ele vira os toletão, assim, sabe? Mas aqui também foi gradeado, tá, pessoal? A gente tem que ver como é que vai ficar lá onde está o mato. Ó o Fernando está lá na ponta. 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 Tchau, tchau. 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 Pessoal, tá ficando um servição monstro, hein? Ficando muito bom mesmo. Tchau. E é isso aí, senhores. Vocês viram aí, né? Não tem muito o que falar, né? Do serviço, a não ser mostrar. Então, equipamento é top, equipamento é top mesmo. Quem tem sabe, né? A gente se bateu ali um pouquinho pra regular ele no começo, né? Mas é toda vez que você pega o equipamento novo que você nunca utilizou, é assim mesmo. Até você regular ele, ainda mais o tombador que ele tem que ficar niveladinho, tudo certinho, alinhado, casal rastro. Esse trator nosso tem rodado um pouquinho aberto, então assim, ele acaba pisoteando um pouco do lado de lá, né? Então a gente viu aí que levou um tempinho pra gente colocar na melhor posição, né? Pra ficar o serviço do jeito que a gente queria, casar, né? Uma linha com a outra, né? Não pode ficar intervalo entre um pedaço e o outro. Beleza? Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou pra dentro do trator pra gente começar a fazer esse serviço aí pra vocês verem como é que funciona. Tchau.